Uma moto, uma motocicleta, foi abandonada em um lava-jato. Nessa mesma ocorrência, os assaltantes que vinham com ela, que abandonaram a moto, acabaram também levando um carro tomado de assalto. Policiais da viatura do bairro Belo Horizonte, viatura BH, viatura que tem a composição do sargento segundo e o cabo Ailton Reis, acaba de recuperar uma motocicleta, uma moto Yamaha, e já conduziu ela para delegacia especializada em furtos e roubos, onde nossa equipe está nesse momento. Segundo informações aí, os criminosos abandonaram essa moto e já tomaram um carro de assalto. Vou passar aqui com o cabo Ailton Reis. A ocorrência é essa mesmo, os caras abandonaram essa moto e já roubaram um carro, Ailton? Exatamente, recebemos a informação via CIOC, desse assalto, um lava-jato, de um veículo, um Gol, e no local deixaram essa moto, que também tem queixa de roubo. Inclusive foi tomada ontem na área do BH, próximo ao PA. Chegaram lá no lava-jato, anunciaram o assalto, já levaram o carro, que possivelmente aí o proprietário teria deixado para lavar. Exatamente, ele estava lá no lava-jato, na área do BH, próximo ao PA, e deixaram essa moto e furtaram, efetuaram o assalto, inclusive, do Gol. Gol geração 5, Gol prata. Ailton, e esse hóspede já comunicou aí a todas as viaturas para ficarem de alerta? Sim, sim, já foi irradiado todas as VTRs, estão já em QAP, em diligências aí, ver se localiza esse indivíduo. Obrigado ao Cabo Ailton Reis, ó, essa não é a primeira vez que veículos são roubados de lava-jato, é uma situação que já é quase que recorrente aqui na cidade de Mossoró, o proprietário deixa aí o carro para ser lavado, e de repente acontece um assalto. Se o carro estiver seguro, nem tanto prejuízo, mas se o carro não for segurado, aí a situação é outra, o proprietário aí terá um grande prejuízo. A motocicleta aí amarra, placa QGB 5147, já a moto roubada, segundo aí o Cabo Ailton Reis, agora vai ser apresentada aqui no setor de Vistoria, da Delegacia de Furtos e Roubos, e o proprietário vai ser contactado para vir aqui e pegar o seu veículo de volta. E a Polícia Militar, tanto da área do 2º BPM, como também do 12º, está em alerta para esse veículo que foi roubado agora há pouco em um lava-jato da região do BH.